Música 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 O que é isso? Você está assistindo um Spring Tower? Homem ou uma área? Homem ou uma área? Que é esse? Seu tempo? Você está assistindo? Eu estou assistindo Nós podemos fazer um coragem, não? Ela está assistindo Eu estou fazendo algo normal Ela está assistindo Não, não! Não, não, não. Não, não. Não, não. First Blood. Double Kill. Não, não. Não, não. Não, não. Outro. 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 Rewipe me. Revive me, revive me Oh, boy Oh, boy Oh, boy No. 3, revive me Please, 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 please No. 3, no. 3 No. 1, no. 3 Oh, por isso worked Shoot Sete, é tudo buia baguia. Esmer a sua mãe, o que você está aqui é. Esmer a sua mãe. um 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 Ah, isso é coiado! É isso aí. Quando somos mais conhecidos. É isso aí. Agora é a minha cara. Isso aí. Não, não, não. O que é esse? O! O que é esse? O que é esse? O que é esse? Nossa! O que é esse? A esprimador pra me fazer agora. A espoir... O que é esse? Vai fazer agora? É... É... Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. 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 Vamos lá.